Uma chama de palmas! Atrás da época de mil 989 89 mais ou menos E teve a última festa do peão na cidade de São Paulo Além de um tropeiro arrojado Que fazia as festas no parque da Iguacunda E aqui esse homem Abriu os caminhos de muitos locutores de Rodeu Dentre eles o Asa Branca O Cláudio Sena Que já narrou várias vezes aqui E por que não dizer o meu nome também Serginho Viola Quando ele abriu as portas Onde eu ganhei minha primeira vez O primeiro prêmio da minha vida Como um locutor que encerrava as atividades de rodeio No parque da Iguacunda Quero trazer aqui esse monstro do rodeio brasileiro Com sua licença eu tiro meu chapéu Para trazer meu grande amigo, tropeiro Meu grande parceiro, grande realizador de eventos Seu Arnaldo Berroni Por favor, seu Arnaldo Passava de palmas para ele Passava de palmas Quantas festas do peão esse homem já não fez Quantos anos de trabalho Sensacional Sensacional, meu Arnaldo Por favor, seu Arnaldo Por favor, seu Arnaldo Ficasse Pode estar aqui com a comissão Aqui, ó O Arnaldo Berroni Se hoje tem o rodeio de idade Porque esse homem aqui Abriu as portas para muita gente Vamos estar aqui, então, seu Arnaldo Aqui no cantinho Aqui, ó Pronto Aí Pronto Eu peço nesse momento Para nós Retirar o chapéu por alguns instantes Para juntos cantar O hino mais lindo Teste universo de Deus O hino nacional brasileiro